A ativa da 18ª legislatura, solicito aos senhores deputados que registrem suas presenças nos postos de habilitação. A presidência nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da data da reunião anterior, considera aprovada e solicito aos senhores deputados que subscrevam. Presente reunião se deixando apreciar a matéria constante na pauta e discutir e votar proposições dessa comissão. A presidência passa a primeira fase da ordem do dia, compreendendo a discussão e votação de pareceres sobre proposições de apreciação do plenário. Projeto de Lei nº 5.189, barra 2018, do governador de Estado, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da lei orçamentária para o exercício 2019. Com a palavra o deputado Ulisses Gomes para a apresentação de requerimento. Presidente, solicito a retirada de pauta do Projeto de Lei nº 5.189, de 2018, para apreciação na próxima reunião. Em votação, o requerimento apresentado pelo deputado Ulisses Gomes de retirada de pauta do projeto, na finalidade da reunião e nada mais havendo a ser tratado, a presidência agradece a presença dos senhores parlamentares. Convoque os deputados, membros da comissão, para a reunião conjunta extraordinária de amanhã, dia 12 de julho, às 9 horas e 30 minutos. E às 14 horas e 45 minutos, determina a laboratória da ata e encerra os trabalhos. E às 14 horas e 45 minutos, determina a laboratória da ata e encerra os trabalhos.